Olá a todas as pessoas, sejam bem-vindos a mais um vídeo da Filosofia. Para hoje eu decidi falar acerca das 4 realidades fundamentais para qualquer pessoa que queira ser feliz ou que queira ter um exercício intelectual mais à frente, mais desenvolvido, menos bloqueado. Estes são um dos temas que eu trato na minha obra Ensaio sobre o Individualismo Intelectual e Terapêutico. Faço uma desconstrução do exercício intelectual, uma desconstrução do EG também. Estou sempre a sugestão no começo dos vídeos para se inscrever no canal, ver o resto dos vídeos, acompanhar o meu trabalho e essas 4 realidades fundamentais são, isso para qualquer pessoa, de uma forma ou de outra a psicologia também trata estas questões, mas principalmente nesta obra eu trato acerca delas, acho que elas são fundamentais e há uma data de outras coisas que são muito importantes e vão também na sequência destas 4 realidades fundamentais. Uma das primeiras é, porque elas têm todas quase o mesmo grau de importância, autoestima. A importância da independência emocional e da independência intelectual. Se uma pessoa não tiver autoestima, muita coisa vai correr mal na própria vida, vai acabar por projetar a felicidade de outras pessoas, vai acabar por desenvolver dependência emocional de outras pessoas, apegos emocionais de outras pessoas, vai aumentar a probabilidade de se tornar uma pessoa tóxica para as outras pessoas e de se tornar permeável a pessoas tóxicas. Portanto, a autoestima vai ser fundamental até para a liberdade intelectual, a independência intelectual, porque uma das condições de possibilidade da independência intelectual é a independência emocional. Portanto, a autoestima é um fator fundamental. A autocentragem. Portanto, a pessoa está centrada em si na busca da felicidade em vez de estar a projetar a felicidade noutras pessoas. Se a pessoa projeta a felicidade, inconscientemente projeta a infelicidade, acaba por culpar as outras pessoas pela sua própria infelicidade, acaba por culpar os relacionamentos, culpar todas as pessoas com quem se relaciona de uma forma ou de outra, acaba por criar uma síndrome da vitimização. Portanto, esta autocentragem está profundamente relacionada com a autoestima. E também é esta autocentragem que vai ajudar a uma pessoa a não sentir solidão, porque a solidão, no fundo, é falta de autocentragem, é falta de autocuidado, é falta de autoestima, é falta da pessoa estar centrada em si mesmo, a pessoa sente-se vazia porque não está em si e porque não se cuida naquilo que é e naquilo que precisa de ser. Então, autoestima, autocentragem, outra questão fundamental é autoconsciência, é importante a pessoa ganhar consciência de si, é importante a pessoa desenvolver a sua autoconsciência, é importante a pessoa ganhar consciência, muitas vezes, de escolhas que a pessoa faz de forma inconsciente, porque aqui na autoconsciência estamos a falar de uma consciência que tem uma dimensão mais consciente e uma dimensão mais inconsciente, digamos assim. Portanto, há escolhas que a pessoa vai fazendo em piloto automático, em Maria vai com as outras, em macaquinho de imitação, entre aspas, toda uma educação, formação, formatação que recebeu desde que nasceu, por causa de uma falta de autocentragem e de uma falta de autoestima. Há várias variáveis que levam a pessoa a não ter autoconsciência. Portanto, a pessoa não estar centrada dentro de si mesma não permite que a pessoa desenvolva autoconsciência e muitas vezes não permite que a pessoa resolva problemas em si, que há às vezes aqueles problemas que a pessoa não gosta de ver nas outras pessoas, a outra pessoa mente muito, é muito mentirosa, e muitas vezes a pessoa não tem consciência que passa a vida a mentir, a pessoa não tem autoconsciência, a pessoa não tem autocentrada, está mais centrada naquilo que os outros fazem ou deveriam fazer do que aquilo que fazem e deveriam fazer. Portanto, o mundo, até segundo o Budismo, por exemplo, o que se passa lá fora é uma consequência do que se passa no interior das pessoas, o que se passa no mundo é uma consequência do que se passa no interior das pessoas. Por isso é que a filosofia budista é muito individualista. A pessoa tem de trabalhar-se interiormente para poder ser uma pessoa melhor dentro de si, melhor para a dimensão relacional e melhor para a coletividade. Portanto, o objetivo, entre aspas, individualista, não é fechado sobre a si, não é fechado sobre a individualidade, não é fechado sobre o individualismo. É um objetivo até coletivista, é a importância de uma pessoa ser melhor dentro de si e isso vai ser melhor para a coletividade, de uma forma ou de outra, que deixa-se realizar processos de projeção, de compensação, de fuga, de compulsão. Portanto, outra realidade fundamental tem a ver com a dualidade, liberdade barra responsabilidade individuais. Portanto, uma pessoa tem de aprender a responsabilizar-se pelas consequências das próprias escolhas. Portanto, tem aqui o fator escolha, fator princípio livre, fator liberdade, fator livre-arbítrio. Portanto, se uma pessoa não tem a noção, porque todos os dias a pessoa faz escolhas, se uma pessoa não tem noção, uma perfeita noção, uma profunda consciência das escolhas que faz e não tiver uma noção também das consequências que poderão vir dessas escolhas, não desconstruir, não colocar em causa, não questionar, isto tem tudo a ver com escolhas, a pessoa poderá estar a realizar todo tipo de escolhas e de caminhos infelicitários que vão ser prejudiciais para a sua felicidade individual, para a felicidade de qualquer relacionamento que a pessoa possa ter e para a infelicidade, digamos, coletiva. Portanto, a ideia de uma pessoa desenvolver autoestima, autoconsciência, autocentragem e uma grande relação entre liberdade e responsabilidade individuais, ela vai trazer felicidade para a própria individualidade e vai trazer felicidade, portanto, para a própria individualidade, para a dimensão relacional e para a dimensão coletiva. Portanto, é um objetivo individualista, centrado na própria individualidade, mas que também tem um objetivo coletivista, que também vai ser bom para a coletividade. Portanto, aqui são várias variáveis que precisam de ser tidas em conta. Claro que o profundo, e pressupõe a morte do ego, pressupõe a pessoa colocar-se em causa. Porque tudo isto pressupõe a pessoa desconstruir o próprio ego que funciona de forma inconsciente, enquanto sistema de sobrevivência e de reprodução da espécie, enquanto medo da fuga, processo de fuga da dor, dor da morte, ou medo da morte, ou medo da rejeição. Os medos mais básicos que as pessoas têm é medo da dor, medo da morte e medo da rejeição. No fundo, são os medos mais básicos. E a sua vida acaba por funcionar, a vida de uma pessoa muito dominada pelo ego, acaba por funcionar com base nesses três medos fundamentais. E muitas vezes a pessoa não trabalha a própria autoestima, se entra numa resolução de fora para dentro, que é, eu não tenho autoestima e estou a fazer tudo, porque as outras pessoas gostam de mim, vou tentar satisfazer as expectativas, para que venham as pessoas ao gostarem de mim, ou possam gostar de mim, ou as pessoas me aceitarem, ou possam aceitar. E tudo isso é um processo que é apelado, digamos assim, pelo ego, a sua tentativa de realização de fora para dentro. E aqui propõe-se uma tentativa de realização de dentro para fora. Claro que estes conceitos, isto aqui é mais complexo que possa parecer, mas também não é assim tão complexo, é mais abrangente, digamos, que possa parecer. Claro que eu aprofundo muito mais nesta obra. Ensaia sobre individualismo intelectual e terapêutico. Tem toda a desconstrução do exercício intelectual. Tem toda uma abordagem filosófica que supõe uma filosofia de vida, que é onde há uma desconstrução do ego, e uma filosofia de vida terapêutica, não é? Felicitária, digamos assim. Portanto, Ensaia sobre individualismo intelectual e terapêutico. Eu conto apresentar esta obra no dia 22 de maio na Universidade de Coimbra. Ainda estou à espera de ser decidida qual é a sala. Portanto, 22 de maio, das 6 às 8, na Universidade de Coimbra. Podem comprar em formato de papel, por exemplo, pela UCO, pela Bertrand. Podem comendar a mim, pela editora, por exemplo. Eu tenho vários livros publicados em formato de papel em formato digital. Dou vários cursos online de cada aula e dou a cada pessoa. Também dou aconselhamento filosófico, para quem precisar. Deixo tudo na descrição do vídeo no YouTube. Eu estou no Instagram, no LinkedIn, no Spotify, no TikTok também. de diversas plataformas. No Facebook, não sei se diz. E podem me seguir nessas plataformas. Eu deixo todas estas referências que eu dei, eu deixo na descrição do vídeo no YouTube. Portanto, sigam-me nessas plataformas. Se acharem que este vídeo ajudou em alguma coisa, enviem para... Ou posso ajudar alguém, enviem para essas pessoas. Ajudem este tipo de conteúdo a chegar a mais pessoas. Portanto, se quiserem contribuir para a Associação da Lidade da Crescimento do Canal, neste momento, eu não tenho peita.com, podem fazer doações para o meu IBAN, para o MBWay, através das referências que eu deixo na descrição do vídeo no YouTube, que eu não tenho peita.com, neste momento. Portanto, sejam felizes e cumprimentos filosóficos.